Pessoal, notícia muito urgente, deputado André Fernandes acaba de agir após ter gabinete vandalizado por criminosos. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, o deputado federal André Fernandes do PL teve seu gabinete em Fortaleza vandalizado na madrugada desta segunda-feira primeiro. Nas redes sociais, os grupos Levante da Juventude e Levante Ceará assumem a autoria do crime e dizem que o deputado convocou em 2023 o povo para participar do atentado à democracia em Brasília, ridicularizou o STF e segue mobilizando forças e seguidores, com o objetivo de se consolidar como alternativa a prefeitura de Fortaleza. Além disso, o grupo MSD realizou também publicações na tarde do último domingo 31, comentando a ação, abre aspas, jovens organizados no Levante Popular realizaram as crassos em dez estados do Brasil. Por verdade, memória e justiça, a juventude expôs políticos ligados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Então, André Fernandes afirmou que irá acionar o Ministério Público, a Polícia Federal e levará o caso ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Na madrugada de hoje, primeiro, um grupo de criminosos foi até o meu gabinete parlamentar em Fortaleza para vandalizar as paredes com pichações e até a folga em um boneco com meu rosto, em uma clara ameaça. Pelos vídeos das câmaras de segurança e pelas imagens postadas em redes sociais, já podemos perceber que se trata de movimento ligado ao PT. Logo mais, farei um pronunciamento sobre isso. As providências serão tomadas. Então, pessoal, o deputado André Fernandes tem gabinete vandalizado por criminosos ligados ao PT. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.